Estamos de volta a Cruzeirinho na TV, sempre com surpresas e novidades pra vocês. Vamos saber agora qual animal vamos falar no Cruzeirinho na TV de hoje? Com vocês, diretamente do Zoológico de Sorocaba, é o bicho! Olá, galerinha do Cruzeirinho na TV, tudo bem com vocês? Olha só, estamos começando agora o quadro É o Bicho, diretamente aqui do Zoológico de Sorocaba, Quinzinho de Barros. E vamos saber qual é o bicho de hoje? Vou entrevistar a doutora Alícia Hipólito pra falar com a gente as curiosidades sobre os animais. Tudo bom, doutora Alícia? Tudo bom, Aninha! Que legal! Olha, doutora Alícia, a criançada, a galerinha de casa estão todos curiosos pra saber que bicho é o de hoje do programa do Cruzeirinho. Então, hoje o bicho é o mutum. Mutum? O que será que é o mutum, hein, galerinha? É um animal? Uma ave? O que é? Então é isso mesmo, é uma ave. Olha só, então fala um pouquinho pra gente do mutum. Então, o mutum é um bicho bem assustado, então a gente tem que tomar todo o cuidado na hora de manejar, e a defesa dele, quando ele se defende na natureza, ele solta as penas. Então, sempre quando a gente vê no recinto algumas penas soltas e tal, provavelmente porque ele passou por algum estresse, alguma coisa, ou até mesmo na hora de colocar a bandeja, a gente tem que tomar todo o cuidado, ser bem silencioso na hora de entrar no recinto. Nossa, olha só, então uma ave estressada, ela não pode se assustar e a defesa dela derrubar as penas. Mas assim, o mutum tem várias espécies, né, doutora Alicia? É isso mesmo, Aninha. Tem algumas espécies que dá pra ver a diferença mesmo de macho e fêmea, que é bem... Logo quando de cara, assim, a gente já percebe, ah, é um macho ou não, é uma fêmea. Agora, tem espécie que não. Tem espécie que é bem sutil, que é só uma diferencinha mesmo, igual o mutum poranga. O mutum poranga, a fêmea só tem uma listinha na cabeça, e o macho é todo preto na cabeça. E aí, o outro mutum também, o mutum de penacho, a fêmea é... Logo quando você olha, a gente já dá pra ver que as penas são bem claras, tem uma boa diferença. A fêmea é mais clara e o macho é mais escuro, tem cores mais fortes. Olha só que interessante, galerinha. Então, vocês aprenderam mais essa curiosidade sobre o mutum. Nós estamos aqui no mutum poranga, né, doutora Alicia? É, isso mesmo. Ah, sim. E aqui que a gente percebeu, nós estamos vendo, esse é o macho ou é a fêmea? Esse que está vindo aqui perto da gente é o macho. Então, a cabeça dele é bem escura, né, não tem nenhuma linha, nem nada esbranquiçada. Então, esse é o macho. Quando ele tem uma linha esbranquiçada, ali próximo mesmo da crista, mesmo daquele topetinho, aí é considerado uma fêmea. Ah, entendi. E assim, o tempo de vida dessa ave, quantos filhotes e a alimentação dela? Então, ela come frutas, pequenos insetos, algumas folhas, né, brotos de árvore. E uma coisa legal também de se falar é que ela é geralmente rasteira mesmo. Então, ela fica bastante tempo no chão. Só que na hora de dormir, ela empulera. Então, ela fica nos troncos das árvores e bem alto mesmo. Para fazer ninho, também ela prefere grandes alturas. Então, de dois a três metros, é lá que ela vai fazer o ninho. Olha só, galerinha, que interessante. Então, estamos conhecendo hoje o mutum poranga. Esse é o mutum macho. A fêmea está escondidinha para lá, né, doutora Alice? A gente está encontrando, mas a gente vai conhecer também outras espécies. Estamos agora chegando no mutum de penacho. Esse daqui dá para perceber bem a diferença, o casal. Então, macho, fêmea, mostra para a gente, doutora Alice. Então, esse aqui da frente, que ele é bem escuro, né, esse é o macho. E a de trás é a fêmea. Então, a fêmea é bem mais clara, né, tem essas variações de cores mesmo. Olha só, galerinha do Cruzeirinho na TV, o quadro é o bicho aqui diretamente do zoológico Quinzinho de Barros. Vocês estão percebendo, olha só que interessante, a curiosidade, né? O macho, ele é totalmente uma cor só. A fêmea, ela é já mais trabalhada, mais colorida, né? Enfim, e dá para você apresentar mais algumas outras espécies para a gente, doutora Alice? Dá, dá sim. Esse corredor aqui tem bastante espécie, né, de mutum. E vale a pena vir aqui e exercitar isso de macho e fêmea. É bem legal ver a diferença mesmo ao vivo, né? É bem interessante. E existem vários programas aqui de educação ambiental. Todo sábado e domingo tem alguma coisa, o pessoal trabalha bastante nisso. Vale a pena vir aqui conferir. Isso aí, doutora Alice Hipólito aqui para a gente no Cruzeirinho na TV, passando essas informações muito importantes. Realmente, o quadro é o bicho faz parte da educação ambiental e ecológica para as crianças, enfim, para o público em geral, que vale a pena divulgar e preservar, né, doutora Alice? Então, hoje vocês conheceram o mutum e promete voltar no próximo quadro é o bicho do Cruzeirinho na TV? Claro, é um prazer. Oba, então vamos ficar na ansiedade, na expectativa, qual será o próximo bicho que nós vamos gravar aqui? Doutora Alice, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso Cruzeirinho na TV. E, galerinha, fique esperto no próximo quadro é o bicho. Tchau, tchau.